Coisa boa na vida do professor, não há dúvida. Olha só, página 15 da nossa Física 7D. Física 7D, página 15. Vamos fazer a 1412 da Unesc. Galileu Galilei... É a 1412, né? Qual é a 1412? Galileu Galilei propôs ao final do século XVI que o período de um pêndulo simples não dependia de sua amplitude. Hoje sabemos que isto é válido apenas quando a amplitude de oscilação do pêndulo é pequena. O pêndulo simples é constituído de um corpo suspenso por uma corda leve e inestensível. Assinar as informações abaixo, considerando um pêndulo que oscila com pequena amplitude. Medindo-se o período e o comprimento do pêndulo, é possível determinar o valor local da aceleração da gravidade. Nós vimos que o período é 2π que multiplica a raiz de L sobre G. Quer dizer que se eu meço o período e meço o comprimento, eu substituo esses dados e consigo calcular a aceleração da gravidade. Honesto. Primeira afirmação verdadeira. 2. Quanto maior a massa suspensa, menor o período. O próprio enunciado falava que o Galileu percebeu que a amplitude não interferia, mas não falava da massa. Nós, olhando para a equação, sabemos que a massa não interfere. Então, dizer que quanto maior a massa, menor o período é falso. 3. Quando o comprimento da corda é duplicado, a frequência de oscilação passa a ser a metade da original. A frequência de um pêndulo simples é 1 sobre 2π que multiplica a raiz de G sobre L. Quando a gente dobra esse número, a frequência fica reduzida a raiz de 2, não a 2. Não fica dividida por 2, fica dividida por raiz de 2. Não são grandezas inversamente proporcionais. Falso. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. A noite já está mesmo. Diretamente no período, né? Quanto maior o período, mais tempo demora na oscilação. Agora, a frequência é o inverso do período, é inverte e quilônia. Então, quando eu aumento o comprimento, reduz a frequência. Ele disse que quando o comprimento é duplicado, a frequência cai pela metade. Não, quando esse número é multiplicado por 2, esse número é dividido por raiz de 2, não por 2. Tem a raiz, né? Então, letra D. Sempre confirmando o gabarito, por favor, pessoal. Obrigado por pedir. Vou fazer a tua janela. Questão 4. Vamos agora para a página 13. Duas páginas antes. Página 13. Vamos fazer a questão 14.04. Era sobre aquela parte, a primeira parte da aula de hoje. O ruído é um som desagradável. O ruído proveniente de uma fonte sonora, propagando-se de forma mais ou menos idêntica em todas as direções, diminui à medida que aumenta a distância em relação à fonte sonora. A unidade de medida do nível sonoro é o decibel dB. Sempre que a distância duplica, o nível sonoro diminui 6 deciméis. E aí ele mostra lá uma figura, um sujeito com uma britadeira. E aí ele mostra, né? Então a britadeira está fazendo barulho a partir desse ponto. Aí ele fez um gráficozinho, mostrando que para uma distância L, vai ter uma distância D, o nível em que está de sonora é L. Para uma distância 2D, quando dobra a distância, cai 6 deciméis o nível em que está de sonora. Fica L menos 6. Quando a distância dobra de novo, vai para 4, vezes a distância original, o nível escutado nessa distância D vai diminuir 12 decibéis. 6 decibéis porque dobrou a primeira vez, mais 6 porque dobrou a segunda vez. Ele mostra uma tabela do nível de intensidade sonora e o que acontece? Mostra lá que 140 decibel ocorre a destruição do ouvido. Conversa entre duas pessoas é impossível correr nessa faixa de 110 aos 140 decibéis. E assim por exemplo, ele mostra a tabela. Aí olha só, no local onde se utiliza o martelo pneumático, a conversa entre duas pessoas é praticamente impossível. A 3 metros de distância, o nível sonoro do som produzido pelo martelo pneumático corresponde a cerca de 100 decibéis. Então ele está me dizendo que esse martelo pneumático está funcionando aqui e para uma distância, para uma distância de 3 metros do martelo pneumático, o nível de intensidade sonora, que ele está chamando de R na questão, é 100 decibéis. Das distâncias ao local de utilização do martelo pneumático, citadas a seguir, assinale a mínima que permite uma conversa num tom de voz normal. Na tabela que ele fornece para a gente, está dizendo lá qual é a intensidade, qual é o nível de intensidade sonora que tem que ter, para uma conversa de tom, de voz normal. Para que eu consiga conversar em voz normal, os ruídos no ambiente tem que estar entre 50 e 60 decibéis. Eu preciso que a intensidade fique entre 50 e 60 decibéis. Aí eu vou conseguir conversar. E nós sabemos que quando dobra a distância, cai em 6 decibéis. Aí a pergunta é, qual é a distância que eu devo estar do martelo pneumático para que isto ocorra? Cara, se nós formos parar para pensar, virou uma questão matemática, né? Virou uma questão bastante matemática. Eu poderia, na mata, fazer o seguinte, né? Quando eu estiver a uma distância de 6 metros, qual vai ser o novo nível em que é a estado sonora? Diminuiu 6. Foi para 94. Eu posso dobrar de novo a distância? Eu iria para 12 metros de distância. Dobrei, agora dobrei de novo. Cairia para quanto? O nível de intensidade sonora em decibéis? Diminuiu 6. Vai para quanto? 80 e 8 decibéis. E nós precisamos chegar em quanto? Entre 50 e 60. Vocês concordam que se eu for fazendo isso na marra, uma hora eu vou conseguir achar o resultado? Mas espera aí. De 100 para 50 ou 60, em quantas vezes vai ter que reduzir? Vamos ver? 100 menos 60. Eu teria que reduzir em 40 decibéis. 100 menos 50. Eu teria que reduzir em 50 decibéis. E a cada vez que eu dobro, cai quanto? 6. Quantas vezes eu vou precisar dobrar a distância, então? 40 dividido por 6. 50 dividido por 6. 6 vezes 6, 36. 6 vírgula alguma coisa. 50 dividido por 6. 6 vezes 8. 48. Eu vou ter que dobrar a distância entre 6 e 8 vezes, né? Concorda comigo? Eu vou ter que dobrar a distância entre 6 e 8 vezes. Qual era a distância original? 3. Dobrar significa multiplicar por? 2. Eu vou ter que multiplicar por 2 entre 6 e 8 vezes. Concorda comigo? Certo? Cara, observe que eu não usei a aula que eu te dei. Eu estou usando só o consenso de raciocínio matemático. Eu poderia lançar a mão de nível em que a gente está de sonora é igual a 10 vezes log em 10 sobre 0 e matar a charada pelo que a gente estudou. Mas hoje eu estou fazendo só porque a questão me deu. 2 elevado a 5 é 32, né? 2 elevado a 6 é? 64. 3, 6, 4, 12. Foi 1, 18 mais 1, 19. Tchau, querida. 2 elevado a 8 dá 256. 3 vezes 256. 3 vezes 6, 18. Foi 1, 15 mais 1, 16. Foi 1, 6 mais 1, 7. Só que essa é uma faixa muito discrepante de resultados, né? Das distâncias ao local de utilização do martelo pneumático citados a seguir. Assinale a mínima que permite uma conversa num tom de voz normal. 192 metros, concorda comigo? A partir de 192 metros vai dar para conversar. Letra? 3. Cara, interpretação de texto matemática. Interpretação de texto matemática. Se o cara nunca assistiu a aula de nível que está de sonora, com a maneira como a questão foi engendrada, leva de matar. 3, 8, 4. Dá 3, 8, 4 o gabarito? Letra? C? Deixa eu ver. É possível, é possível. Posso errar mesmo. Questão 1404, letra C. Vamos ver, vamos ver. Não custa a gente fazer contínua. Eu estou com 100 decibéis. Pelos meus raciocínios, eu teria que reduzir isso 6 vezes. Deixa eu ver se é verdade. 6 vezes 6, 36. 100 menos 36 daria 64 decibéis. Está na faixa que nós queríamos? Não, né? Até porque é 6 vírgula alguma coisa, né? Concorda o mínimo? É 6 vírgula alguma coisa. Então, teria que ser um pouco mais que 6 mesmo aqui. Nesse caso, é garantia, né? Se eu usasse o 8, né? Se eu reduzisse 8 vezes 6, vezes 8. 48. 100 menos 48. 50. E2. Está na faixa que dá para escutar, né? Entre 50 e 60. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Esse 192 ia ficar com um ruído de 64 decibéis. E precisava ser um pouco abaixo disso. Sim, eu deveria ter atentado para esse detalhe. Eu errei. É letra C mesmo. É letra C. Por que que é a letra C? Que é 384. Que está no 7, né? 3 vezes 2 elevado a 7. Elevado a 6, como tinha uma vírgula ali, né? Eu deveria ter colocado o valor acima de 6, não o próprio 6. 3 elevado... 3 que multiplica 2 elevado a 7. Concordo. Concordo. Eu errei. Muito obrigado. Por isso que eu sempre digo, confiram o gabarito. Vamos fazer pela forma? Vamos ver como é que ficaria? Então, obrigado. Eu estava com 100 decibéis de ruído. E eu queria chegar em 60 decibéis, que é onde a gente começa a conseguir conversar em voz normal ali na tabela. Subtraí e vi que eu tinha que reduzir 40 decibéis. Só que ele me ensinou no enunciado que quando dobrava a distância, eu reduzia em 6 decibéis. Aí eu dividi 40 por 6 para ver quantas vezes eu teria que dobrar a distância. Deu 6 e um pouquinho. 6 não foi o suficiente. Deveria ser 7. 7 eu garanto que vai dar. Sabe a boa ideia? Foi esse que eu ia. Vamos ver. Nós vimos que nível de intensidade sonora é 10 vezes o logaritmo da intensidade que eu quero medir, dividido por I0. E nós vimos que intensidade sonora é potência dividido por área. Ele me deu a intensidade... Aliás, ele me deu o nível de intensidade sonora, que era a senha. Se eu jogar 100 aqui, nós conhecemos o I0, dá para calcular qual é a intensidade. Vamos ver como é que vai ficar? Olha que legal a colocação da coleta, professor. Vamos fazer tecnicamente, sem a colher de chá que ele deu para a gente. Vamos fazer do jeito ninja, um tanto de Power Plus. Ele então me disse o nível de intensidade sonora de um certo ruído. Deu 100 decibéis. Choquei na fórmula. O I eu quero pedir e o I0 é tabelado como 10⁻¹². É menor em que está aí o nível. Dividir por 10 ambos os lados da equação. E o 10⁻¹² passou para cima, 10⁻¹². O que diz a definição de logaritmo? A base, que é 10, elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando. Então, a base, que é 10, elevado a 10, que é o logaritmo, é igual ao logaritmando. I vezes 10⁻¹². Está multiplicando, passa dividindo. Descobri que a intensidade gerada pelo martelo pneumático é 10⁻² watts por metro quadrado. Porém, porém, eu quero poder conversar com alguém. Para poder conversar com alguém, o ruído não pode estar em 100 decibéis. Ele tem que estar entre 50 e 60 decibéis. Isso nós vimos na tabela que foi fornecida. Ninguém é obrigado a decorar isso. Entre 50 e 60. Ah, então eu vou calcular qual é a distância que eu tenho que ter para ter 50 decibéis. Aliás, eu quero ver qual é a intensidade que eu tenho que ter para ter 50 decibéis. Eu posso fazer essa conta de novo. Só que no lugar do 100, eu vou colocar 50. 50 é igual a 10 vezes o log de I que divide 10⁻¹². Divide por 10. 5 é igual a log de I que divide 10⁻¹². 10⁻¹² passa para cima. 10⁻¹². Definição de logaritmo. A base, que é 10 elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando. Está multiplicando, passa dividindo. 10⁵ dividido por 10⁻¹² é igual à intensidade. A intensidade que eu preciso ter no ambiente para poder conversar com um tom de voz normal dá 10⁻¹⁷ watts por metro quadrado. E no momento eu tenho esta intensidade. O que nós vimos sobre intensidade? Intensidade é a potência dividida pela área. Intensidade é a potência dividida pela área. Estamos na 14⁻¹⁴. Página 13, né? É isso? Página 13. Podia ser 13 do livro da morte, não é possível. Mas ela é tão bonitinha a questão. Mas eu gosto de desafio, meus queridos. Gostei muito da colocação do meu colega. Vamos fazer pela fórmula. Usamos a fórmula, calculamos a intensidade do ruído no momento. Isso era que distância? 3 metros, né? E para poder conversar eu preciso de um ruído de 10⁻¹⁷. O que é a intensidade e potência sobre a área? Se o martelo pneumático está funcionando aqui e eu estou nessa região, que área é essa? É a área de uma circunferência. O som produzido naquele lugar está se espalhando igualmente em todas as direções. Como é que se calcula a área de uma superfície esférica? 4πR². A intensidade que esse cara estava produzindo era de quanto no começo? 10⁻¹⁰. Que potência sonora será que tem esse martelo pneumático, né? A pessoa originalmente estava a uma distância de 3 metros. Como é que eu vou calcular essa área? Eu tenho que calcular 4π vezes 3², que é o raio da esfera onde eu me posicionei. 4πR², 3². Está dividido, passa multiplicando. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. 36π vezes 10⁻² watts. Esta é a potência sonora. 0,36π watts. Essa potência sonora é do martelo pneumático funcionando. Não importa o que aconteça. Eu me aproximando ou me afastando, a potência sonora continua sendo S. Só que eu quero uma intensidade de quanto? De 10⁻⁷ para poder isso conversar em tom normal. Então eu vou usar a fórmula da intensidade sonora uma última vez. A intensidade que eu preciso para poder conversar? 10⁻⁷. A potência que o martelo pneumático gera? 0,36π. Assim eu vou descobrir qual é a área da esfera onde eu devo estar, essa nova esfera, para que eu consiga conversar com alguém. Está dividido, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. A área da esfera é 0,36π dividido por 10⁻⁷ ou vezes 10⁷. Métodos quadrados. Como é que se calcula a área de uma superfície esférica? 4πr². Isso vai ser igual a 0,36π vezes 10⁷. Corta o π com o π. Divide por 4 aqui. Divide por 4 aqui. Dá 0,09. R é igual a raiz quadrada de 9 vezes 10⁵. ou 90 vezes 10⁴. R é igual... Raiz quadrada de 10⁴? 10⁵. Raiz de 90. Raiz de 9 é 3, né? E raiz de 10 é 3,2, alguma coisa. 3 vezes 3.2, 9.6. 9,48. 9,5 aproximadamente, né? Se nós fossemos calcular por aí, daria 948 metros. Por que a nossa resposta era 324? A verdade é porque eu usei o 50. Se eu usar o 60, eu vou ter a distância mínima, né? Eu usei... Eu vi qual é a distância máxima para cair naquela faixa, né? Por que eu fiz com 50? De tanso, né? Eu poderia ter feito com 60. Se eu faço com 6 aqui, aqui teria o 6. Aqui apareceria o 6. E aqui apareceria 10⁻⁶. Aqui, aparecendo 10⁻⁶, está aqui, 10⁻⁶. Então, aqui fica 10⁶. Se ali fica 10⁶, fica 9 vezes 10⁴, né? Aqui é 10⁶, certo? 10⁶. Fica 10⁶, fica 9 vezes 10⁴. Raiz de 9? 3. Raiz de 10⁴. 10⁵, o que dá? 300 metros, né? E o nosso gabarito? 384. Então, tu vê, né, cara? Se o cara não usa a dica do sujeito, aí mesmo a questão fica Power Plus foda. Tive que usar muito bem a ideia de mim que tem estado sonoro, descobrir qual era a intensidade no início. Descobrir qual seria a intensidade para poder começar a conversar, deveria ter usado 60 e não 50, para poder ter o gabarito correto, já de cara. Cometi o mesmo erro, colocando a solução que eu cometi antes. 10⁻⁶ é a intensidade que eu preciso, e eu tenho 10⁻⁻². Usando a intensidade original, calculei qual era a potência do martelo pneumático, e usando a ideia de intensidade sonora de novo, a potência sobre a área, calculei a potência do martelo pneumático, descobri a potência rígida que eu preciso para poder conversar, calculei a área da esfera onde eu deveria estar. Usando a área da superfície esférica, descobri a distância até o martelo pneumático. Deu 300. Abaixo disso eu não vou conseguir escutar, então a mínima distância das disponíveis, 384. Que foda! Querem me derrubar. Querem me derrubar. Adorei a pedida, galerinha. E aí E aí E aí Obrigado.